Fala pessoal, professor Leandro Brandão na área para um comentário hoje aqui muito importante, Grêmio viaja sem Luizito Soares, é Luizito Soares não viajou e queremos saber o porquê que ele não viajou, porquê que ele está sendo poupado na partida contra o Palmeiras, já que pela Copa do Brasil numa partida praticamente ganha, que foi difícil, mas todo mundo falava em partida ganha contra o ABC de Natal na Arena do Grêmio, ele jogou uns 90 minutos, então explicações que estamos esperando o Renato Gaúcho dar, porquê Soares não viajou? Será que agora contra o Palmeiras é que ele tinha que ser poupado? Eu ouvi muitos comentários, a gente ouve por aí pessoas dizendo que é hora de poupar o Luizito porque é o jogo contra o Palmeiras, muitos dão como jogo jogado já para o Palmeiras, Palmeiras que venceu 5x0 na rodada passada ao Goiás, fora de casa, então muitos críticos, muitos comentaristas falam que esse jogo já está ganho, que já são 3 pontos para o Palmeiras, será que isso ainda é uma injeção de ânimo para os gremistas? Estão viajando, estão já dizendo que o Palmeiras ganhou os 3 pontos, porquê não o Luizito jogar então? Porque o time titular, quem tem de melhor dos titulares para poder enfrentar o Palmeiras, então essas dúvidas ficam para quem quer saber a escalação do time do Grêmio. Novidades também, o lateral direito do Fábio com a lesão muscula, com a lesão que teve no ligamento tornozelo, não vai viajar, vai ficar parado aí pelo menos 3, 4 semanas, mas quando cai no departamento médico do Grêmio vira 8, vira 12 semanas, então a gente não sabe também quanto tempo o Fábio ficará fora. Com isso, Thomas Luciano vai ganhando uma sequência de jogos, vai jogar lá contra o Palmeiras, um jogo muito difícil, vai ser um grande teste para o lateral direito do Grêmio, que veio da base, então oportunidade para Thomas Luciano aí, que está mantendo uma sequência de jogos e jogaram, já que o João Pedro também está lesionado. E outra grande novidade que teremos é a Adriel. Adriel foi relacionado, vai para o jogo contra o Palmeiras, ficará no banco, Gabriel Grandos segue como titular, mas acho que muito em breve Adriel já vai voltando para a sua posição, para a titularidade do gol do Grêmio, grande goleiro que a gente sabe que é, e é o melhor goleiro dos 3 no momento. Então, amanhã vamos de André no ataque, vamos ver como é que ele vai sair jogando no ataque, no lugar do Luizito, se for ele, daqui a pouco a gente ainda não tem a escalação definitiva do Grêmio, pode ter surpresas, mas acho que vai encaminhando aí com o André na centro avança do Grêmio amanhã para jogar contra o Palmeiras, 21h30 lá no palestra, jogo de visílio para o Grêmio, mas é um jogo que se ganhar ou trouxer um ponto de lá, dá moral, é um ponto que pode dar mais tranquilidade para o Grêmio, que depois, nessa sequência difícil agora, pegará o Fortaleza, domingo, dia das mães, aqui na Arena do Grêmio. O jogo vai ser às 16h no domingo e é um jogo muito difícil também. E depois vem o Grenal, e aí, 3 pontos garantidos, né? Né, Pacholada? Quero dizer aqui que esse vídeo aqui é um patrocínio da KTO, é patrocínio pela kto.com, se registra lá, põe o registro Pachola em maiúsculo, importante botar maiúsculo para ganhar 20% de desconto no seu primeiro depósito. Eu sou o professor Leandro Brandão, para a Rádio Pachola, da Alegria...